Agora é a boa, hein? É, vamos ver... Ah, tá ali, tá ali, tá ali! Tô vendo! Opa! Vamos queimar! Aqui, aqui! Queima! Ah, moleque! Fala aí, pessoal! Aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Estamos aqui de volta na nossa série de Mundo dos Dragões! E, galera, no vídeo de hoje eu vou estar finalmente cumprindo minha promessa com vocês! Hoje a gente vai fazer o nosso dragão crescer! E pra isso, cara, a gente vai precisar de osso e de... Ah! Me chamaram aqui! Ai, meu Deus! Esse caquinho, rapaz! Que negócio é esse aqui? Opa! Opa! O que que tu tá fazendo aqui? Olha, olha pros lados! O que você vê? Olha pra lá! Eu tô vendo uma graninha aqui bonitinha, rapaz! Mas não tem mato, rapaz! Eu me chamaram nessa série aqui que tava faltando mato! Tá invadindo aqui pra colocar mato! Olha só, galera! Na verdade, eu chamei o Forever hoje aqui pra tá me ajudando a, cara, a fazer o meu dragão crescer em umas outras missões aí que eu vou explicar pra ele ao decorrer do episódio! Ele nem sabe, galera! Pode ser o seu dragão crescer, que não, né? É, cara... Ô, louco, mano! Sai de perto de mim, cara, estranho! E, Forever, não gra... Não gasta osso aí, não, mano! Eu preciso dos ossos pra fazer a comida de dragão! Comida de dragão? Por que? Seu dragão não tá... Tá sendo bem alimentado, não? Tá mal? Não é isso, não, mano! É que ele precisa de osso e de carne normal pra fazer a comida dele! Olha o cara já... Então, de hoje, então, a gente vai fazer o seu dragão ficar grandão, pronto! É, cê quer fazer o meu dragão crescer, Forever? Quer fazer o meu dragão crescer, Forever? Ô, louco, ô! Cê me deu um turzinho no seu castelo, tá bonito, hein? É! Na verdade, dei um turzinho com o Forever, galera! Pelo meu castelo bonito! E pela vila também, que também tá bonito! Que escroto, mano! Ele tá bonitinho, mas o seu castelo... É, né, mano? Maluco vacilão! E tem uma plaquinha aqui, ó! Tem uma surpresa pra você! Que negócio é esse, cara? Não tô gostando, hein? Tem outra plaquinha aqui, Forever! Abra a porta, mano! Aqui é a sua, Kronos! Vai você primeiro que você... Na porta, caralho, oi! Você é um escravo hoje aqui, você abre a porta e vai na frente! Não, velho! Como é que sabe quem é que botou essas plaquinhas aqui? Vai lá, ó! Cara, não sei! Eu tô com medo de abrir essa porta aqui, porque vai que tem alguma coisa de surpresa aqui das ruins, dá pra você, Forever! A plaquinha tá dizendo que é pra você abrir, Kronos! Vai, vai, vai que é tua! Nem tinha Kronos escrito que vacilão! Eu não consigo bater nele! Bom, vou andrer aqui! Deixa o like, deixa o like, para o vídeo e deixa o like! Vou cantar, te encher o saco! Deixa o like, agora deixa o like! Eu tenho um probleminha... Opa! Presentinho da Laurinha e do Petrus! E me deram um cavalão preto aqui, mano! Olha o cavalo aí, que bolado, Forever! Ih, velho! Tá na torre da princesa, hein! Tá na torre da princesa! Mano, na verdade, agora que eu percebi, esses caras são o maior vacilão! Esse cavalo tava do lado de fora do meu castelo! Eu já ia pegar! Eu falei uns episódios atrás! Fizeram pra você! Esses caras são gente boa, rapaz! É, são gente boa, né? Não tô vendo toda a grandiosidade deles de pegar o meu cavalo que tava ali do lado de fora e trazer pra dentro! Mas o negócio é o seguinte, Forever! Tem um baú aqui, cara, com itens aí pra você! Já deixei uma armadura do dragão! Tem ferro aí pra você fazer as suas ferramentas básicas! E faça também uma espada do dragão! Olha só que armadura da hora! Nossa, velho! Pô, sabe o que isso aqui parece? Parece aqueles bagulhos do Power Ranger, tá ligado? Power Ranger, né? Aquele do Power Ranger tigre, não era? Que tinha um negócio assim! É muito doido, mano! Muito doido e maneiro que a gente é dois Rangers pretos aqui, mano! Pô, velho! Já fiz um espadão aqui! Nossa, muito bonita essa armadura! Muito bonita, né, cara? Esse mod é maravilhoso! Forever, o negócio é o seguinte, vamos lá! Vamos fazer o meu dragão crescer! Porque eu prometi pra galera no episódio passado! Tá investigando meus baús aí! Larga isso aí, mano! Vou fazer uma madeirinha aqui pra fazer um escudo pra mim também, cara! E aí, Crono? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Forever, o negócio é o seguinte, vamos... Na frente do meu castelo que a gente vai dar agora comida pro dragão pra ele crescer! Eu já fiz algumas comidas aqui, galera! E já peguei o osso, já reprocrei ali as galinhas! Vocês devem ter ouvido uma barulheira de galinha! Então, se não for o suficiente isso daqui, a gente faz mais comida pra dragão! Eita, me dá aqui minha batata de volta! Forever, vou mostrar meu dragão! Tá preparado? Vai, mano! Vai, vai, hein, mano! Se liga no meu dragão! Vai, dragão! Faz, cara! Peraí! Ué, rapaz, me respeita o meu dragão! Lagartinho! Lagartinho! Ele é bonitaço, mano! Olha só! Vou botar ele no meu ombro, fora! Ah! Dragão pesado, mano! Ô, cara, já botou mais moral, hein! Passa a galinha aí no ombro! Que feio! Parece aqueles galinhas lá do Zelda, Ocarina of Time, que você bota na cabeça! Que vacilão, mano! O carinha tá aqui no episódio! Invade ser... Um bachelo grande desse daí, com a lagartixa dessa daí, você... Tá perdendo toda a moral! Ai, mano! Não me chamam mais esses convidados! Malogo principal! Só tem que me esclachar, né? Desculpa, desculpa! Só toma a batata! Vou fazer as pazes! Desculpa nada! O cara tá falando isso, porque... Depois vai... Vou dar aqueles diamantes pra ele, né? Dar aquela cavada lá no mapa dele! Negócio é o seguinte, Florever! Vamos lá! Vamos parar de enrolar, mano! Toma aqui, dragão! Vamos crescer ele! Primeira carne! Olha lá, Florever! Segunda! É isso que tá na tua mão que faz ele crescer! Então, ô, logo! A gente já tá incorporando! Ó, tá crescendo! Ó, eu vou te falar que eu tô fazendo academia e já te falo logo, hein! Tem whey protein aí, tem hipercalórico, tem também! Mano, só que ele tem um problema! Ele cresceu um ponto e eu ainda não consigo montar nele! Florever, uma coisa! Você tem mais carne? Não, eu vou ter que fazer mais! Será que ele vem pro meu ovo? Vai ficar torto! Tá vendo o nome do dragão? Você pequenininho? Sacanagem! Não vem mais pro meu ovo, não, mano! Vou guardar ele aqui dentro do chifre, não vem, não! E vamos fazer mais comida aqui pro dragão terminar de crescer! Vou mostrar aqui pra galera! Mano, eu fiquei reproduzindo aqui! Mou há tempão essas galinhas só pra nesse episódio! Eu vou fazer o dragão crescer porque no episódio passado, você não tá ligado! A galera ficou decepcionada, mano! Eu pedi like pra o pessoal e eles deixaram a metade do que eles estavam deixando! Aí, olha o tanto de galinha que eu botei! Caralho, cara! Sentiu que fez merda aí que ia compensar! É isso aí, mano! Galera, tá aí, ó! Peguei aqui as cartas de frango! E deu 16 aqui! Eu espero que seja o suficiente pra deixar o nosso dragão grande o suficiente pra gente poder voar nele! E forever, vem pra cá, mano! Eu não falei com o pessoal, mas o negócio é o seguinte! Além de fazer o dragão crescer aqui, cara! Você vai comigo em uma missão hoje! Atrás de um dragão vermelho! Atrás, na verdade, de dragões! Principalmente o dragão vermelho! É porque eu quero um ovo de dragão vermelho! Forever, então tu vai enfrentar um dragão hoje! Ô louco, véi! E vai ser um dragãozinho vermelho pra gente fazer uma roupinha nova? É, também, também! Você vai pegar uma roupinha nova! Então, ó, galera! Se vocês gostaram que eu trouxe o Forever hoje aqui! Se vocês se animaram aí com essa ideia de matar dragão! Não se esqueça de deixar o like aqui! Que isso é muito importante! Eu também prometo pra vocês que, olha só! Se a gente não pegar o ovo de dragão nesses dragões que a gente vai matar agora o ovo de dragão vermelho! No próximo a gente vai atrás e com certeza a gente vai pegar! Nesse aí, Forever! É, mas pra isso, todo mundo tem que deixar o like, ó! Desce aí embaixo! Deixa o like! Mano! Tô de olho, hein, rapaz! Ó, a meta de likes! Eu pedi 6 mil likes pro pessoal e eles bateram fácil! Hoje que você tá aqui, eu vou pedir 7 mil, Forever! É mais de 7 mil! É mais de 8 mil! Não é não! Não é não! É mesmo! É mais de 8 mil, galera! A meta é 8 mil agora! É a do DragonBot! Ô, Clowns, eu tive uma ideia bem da hora, hein, velho! Por que a gente não bota o teu dragão que vai ficar bolado, pelado, pra lutar com o dragão que a gente vai lutar hoje? Cara, essa era a ideia também, Forever! Ô, louco! Essa é a parada mais da hora, velho! Mano, é a parada mais da hora! Já pensou se a gente pega um ovo de dragão e depois, sei lá, num episódio mais pra frente você vem de novo e a gente faz uma disputa de dragão, meu, contra o seu? É, a gente pode tacar fogo também na casa do pessoal, né? É, cara! Tem muitas coisas bacanas! Tem muitas coisas bacanas! E aí, Clowns, vamos fazer o dragão! É isso aí, vamos fazer! Vem cá, dragão! Toma! 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 Cresça! 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 O dia tá pra começar! Caraca, velho! Se ele não der pra voar agora, eu vou ficar louco, hein! Mano, é a última carne! Será que eu já consigo montar nele? Não consigo, cara! É a última carne, cara! Você vai fazer uma dieta, hein! Pera aí, agora vai ter que dar! Você tem osso aí, Forever! Sei não, tio! Pô, tô pelado! Ai, meu Deus! Mano, as baús, socorro! O cara tá gigante! Eu não consigo montar, mano! Socorro! Bom, Forever! Tô aqui com cinco carnes, cara! Vamos ver se é o suficiente pra ele terminar de crescer! Então, uma, duas, três... Opa! Meu Deus! Ele mudou de cor! Mudou de cor! Caraca, ele tá muito grande agora! Não, mais uma, mais outra... Ih, eu acho que é agora, cara! Deixa eu ver! Não, caraca! Ele ficou moreninho e nada! Que tristeza! Acabou, Forever! Eu tenho aqui, ó! Eu tinha feito isso também, rapaz! Porra, mano! Tá salvando minha vida! Toma, dragão! Cara, olha que botou só o castelo! Como é que ele tá grande! Uma, duas, três, quatro, cinco! Ai, meu Deus! Eu desisto da vida! Socorro! Que esse dragão tá gigante! Eu não consigo montar nele! Eu voltei, Forever! Ô, louco, mano! Tô montado! Olha isso! Deu certo! Deu certo, mano! Tá muito da hora, meu Deus! Que louco! Fala mal aí do meu castelo agora! Eu só cortou o castelo! Da hora seria você botar ele lá na torre, hein? Agora que... Forever! Fala mal aí do meu castelo agora! Fala que não tem matinho! Tá bonito demais o meu castelo! Tá bonito, é? Tá muito bonito! É o castelozinho! Vou levantar o voo, hein! Vamos lá! Tô voando, mano! Tô voando de dragão! Olha isso, galera! Caraca, mano! Tá muito maneiro! Olha isso! Tô falando de dragão! Você tá tão pequenininho! Tá aqui de cima! Mano, vou tentar pousar numa torre aqui, que nem você falou! Eu não sei... Cara, que da hora! O dragão tá muito lindo, velho! Eu não sei como descer com ele, pra falar bem a verdade! Deixa eu ver... Acho que é CTRL... Não, SHIFT... SHIFT eu vou cair no chão! É, é SHIFT! Ai, meu Deus! Ah, eu posso cair, porque também eu vou! É SHIFT mesmo! Desci, mano! Tô na torre! E aí, tá bacana daí? Tá da hora demais, velho! É, mano! Tô no dragão! Forever, e agora a nossa missão é a seguinte... A gente vai atrás de um dragão vermelho... Porque, na verdade, eu gosto desse dragão aqui, mas eu queria mesmo... Eu queria um dragão vermelho! Não fique triste, faísca! Mas eu quero muito um dragão vermelho! É, a gente vai pra outro lugar, né? Não é longe daqui? É! É, a gente vai pra outro lugar! Não dá pra você me dar uma carona ainda desse dragão não, ele é tão grande! As maria gasolina, tem a maria dragão! Olha lá ele dormindo, Forever! Vagabundo! Acorda aí, dragão! Nossa, agora vai nós dois a pé aí, ó! Deixa eu me zoar! Eu vou até não! Eu vou voando! Tchau, Forever! Bora, Forever! Tá muito lerdo aí embaixo, mano! Calma, patrão! Calma, patrão! Tô indo! Tô indo logo! Tô a pé, né, rapaz? Olha isso daqui, galera! Eu tava procurando isso daqui em off! Na verdade, ai, meu Deus! Eu tava... Ai, caraca! Deixei o dragão no céu! NOOOOOO! O que eu vou fazer agora? Eu vou! Ainda bem que eu vou, mano! Volta aqui, país, cara! Dei pra cá! Doideira, véi! Doideira, doideira! Eu correndo atrás do meu dragão aqui! Eu perdi o meu dragão! Tá fudido! Ai, meu Deus! Olé! Olé! Eu tinha que estar filmando isso aqui, ó! Ai, caraca! Olé, de novo! Olé, de novo! Eu vou até somar que isso aqui tá divertido! Não ajuda! Eu não consigo pegar o dragão! Ele voa muito mais que eu! Caraca, eu vou perder o meu dragão! Dois mil anos depois! Forever, finalmente! Peguei ele, mano! Tá guardadinho! E, galera, eu queria mostrar pra vocês que eu achei esse bioma aqui em off quando eu tava explorando! Mano, olha isso que da hora! Parece um cemitério de dragões, mano! É, véi! A graminha tá toda morta, né? Tipo, passou alguma parada muito caótica por aqui, né? É, mano! Tipo, os meteoros destruíram com os dragões! Não, não foi com os dinossauros, mano? Ah, faz sentido, né? Tinha pterodate, pterodate não faz dragão! E eu vou tirar aqui os ossos, cara! Porque eu vou fazer armadura com isso daqui! Deixa eu ver aqui esse crânio! Olha, é um dragão de estágio 5! Esse aqui é daqueles maiores zões forever! São quantos estágios? Mano, eu acho que vai até o 5 ou o 6! Se eu não me engano! O louco, véi! Mas você tinha dito que a gente ia enfrentar um dragão, ô, Kronzor? Então! Onde é que tá o bicho? Eu tinha visto um dragão vermelho por aqui! A gente tem que dar uma verificada! Onde tem o ninho dele! É um lugar todo queimado! Se eu não me engano, é pra lá, ó! Acho que é pra lá! Ali na frente, galera! Vamos ver! Mano, tem outro esqueleto aqui! Eu vou catar tudo também! Vai que cai um ninho de... Cai um ovo de... O que falta pra você conseguir os outros da armadura é a escama, né? Da cor que você quer! É, a escama da cor que eu quero! Fora aí, véi! Aqui é o ninho, mano! Aí que fica o dragão vermelho que eu tinha visto! Olha lá ele! Tá lá! Tá lá, mano! Tá lá na frente! Ah, ele tá lá mesmo, véi! Tá vendo? Nossa, que da ótima! Um monte de pilha de ouro do lado dele! Olha só! Eu não sei se esses dragões da superfície deixam o osso! Mas, de qualquer forma, eu tô precisando de escama vermelha! E vamos tentar matar ele? Vai na frente! Olha só! Eu vou colocar o meu dragão aqui porque eu quero muito ver um dragão contra o outro, mano! Ai, meu Deus! Isso vai ser da hora, hein? Não tem um comando que você dá que ele cospe fogo? Tem, então! Só o meu medo agora é soltar ele aqui e ele resolver voar de novo! Vou soltar, hein? O dragão ficou level alto demais aí e não quer mais respeitar você como treinador! Ah, beleza! Tá quietinho! Que bom! Ó, vou montar nele aqui! É com shift! Pronto! Aí eu preciso configurar a tecla aqui! Vou configurar! Vamos fazer um teste aqui, Forever! Vem pra cá, mano! Eu acho que tá configurado! Ó, ER! Fazer um teste, vem pra cá! Vem pra cá! Ô, louco, velho! Queima! Nossa, ele tacou o meteoro! Que perda! É, gostoso, né, velho? Eu vou achar esse dragão vermelho, mano! Eu já tava saindo aqui e eu fiquei com medo de você! Ficou com medo, né? Ó, eu tava vendo? Ele foi pra ali, ó! Ele tá ali no meio daquela floresta, mano! Você meteu um meteoro nele agora é a boa, hein? É, vamos ver! Ah, tá ali, tá ali, tá ali! Tô vendo! Opa! Vamos queimar! Aqui, aqui! Queima! Ah, moleque! Eu tô atacando o dragão dele! Ele não vai dar certo, não, porque ele é de fogo também! Ele é de fogo também! Então o metal de fogo não é prejudicial pra ele! É mesmo, hein! Pior que é mesmo! Você falou tudo, cara! Que Deus! Eu não vou conseguir lutar com o meu dragão! Galera, a gente vai ter que... Hoje não! A gente vai ter que achar um dragão de gelo pra tentar lutar com o nosso dragão de fogo! Então, volta aqui pro chifre! Forer, vamos na espada! Você tá com a espada aí, né? Tô preparado aqui, hein, Kronos! Tá preparado? Ele parece que deu uma travadinha ali no bloco, velho! É, eu vou dar umas porradas nele aqui, mano! Sinto muito! Vai ser a boa! Pode começar a bater? Pode bater, mano! Sinto muito! Se bater ele travado, dane-se! Ah, você já tá aí do outro lado também, né? É, agora! Toma, dragão! A gente tá muito aproveitando! Aí, morreu! Morreu, mano! Que paia, né? Bom, mano, acho que tá bom! Vamos lá, vamos tentar desescamar ele aqui! Caraca, tô soltando, mas acho que tá pegando no fogo! Aí, apaguei, apaguei! Pô, as escamas deu, hein? Dá pra fazer a armadura vermelha agora! É verdade, cara! Deu 18 escamas aqui! Não é muito escama, falar bem a verdade, cara! Ai, meu Deus! Que tristeza! O que que tem aí do outro lado? Caiu alguma coisa desse lado aí? É uma porção de nada! Uma porção de nada? Cara, vamos conferir agora esses baús aqui no ninho dele, porque ainda pode ter itens interessantes por aqui! Deixa eu ver esse baúzinho aqui! Tem ouro! É, é um item mais ou menos, bem, mais ou menos mesmo! Vamos ver aqui! Ferro, esmeralda! Ferro, esmeralda! Eu botei umas florzinhas aqui no outro baú pra poder te dar uma animada aí, ó! Ô, louco, mano! Esse aqui tem florzinha, cara! Que da hora! Da hora mesmo, né? Esse lixo! Essa porcaria! É só os pedaços de papel velho aqui, né? Cara, pior que esses papéis velhos aqui que ele deixa, é legal porque dá pra você fazer um bestiário, que é um livro sobre as criaturas desse mod! Mas, Forever, ó, achamos um bioma interessantíssimo e eu tô com uma vontade, mano, tremenda, sabe de quê? De procurar ninho de dragão no subsolo, porque você imagina só, se esse lugar tá todo queimado com ninho de dragão, o maior cara de lugar de dragão de fogo, como não deve ser os ninhos aqui no subsolo! Nossa, Kronz, deve ser muito top, velho! Principalmente porque tem a chance de você achar um dragão azul, né? E aí dá pra fazer a batalha, porque isso aí é que eu queria ver e eu não vi! Mas, mano, aqui tá tudo queimado, você acha que vai vir dragão azul? Mano, aqui vai vir dragão de fogo, Forever, nada a ver! Eu tô te falando, não, no ninho pode ser que tenha azul, pô, é na caverna, caverna fria! Já que é mesmo, o Jean foi matar um dragão amarelo, saiu um ovo verde, mano, e tem gosto de tamarindo, os inscritos falaram! Pois pra mim o gosto é de tamarindo! Claro, porque é de laranja que parece limão e tem gosto de tamarindo! Faz sentido nenhum, o cara tava criticando aí, eu não entendi! É verdade, mas olha só, Forever, fica aqui do meu lado, mano! Galera, o negócio é o seguinte, se vocês querem que eu continue essa jornada em busca do dragão vermelho, começa a escavar aqui pro Curininhos, deixa bastante like aí! A nossa meta, como eu falei aqui, é mais de 8 mil likes e eu vou tentar chamar o Forever pra gravar aqui de novo, embora, mano, é meio complicado esse cara, pode ter vídeo pra ele, mano! Ué, cara, tá desmerecendo aí, falou que ia me dar uma moral falar alguma coisa aí pra não me criticar, manda um abraço! Falei nada! Galera, deixe muito like aí que eu, com certeza, vou... Deixe bastante like aí que eu, com certeza, vou... Eu não consigo prometer isso, mano, tá difícil demais achar esse dragão vermelho! Galera, deixe bastante like aí que eu vou em busca do dragão vermelho e a gente vai conseguir esse dragão, né? É isso aí, Forever! Exatamente! Vamos ver se vocês conseguem bater aí os 7 mil likes e aí o Curininhos vai me chamar de novo! É! E em breve o Forever vai estar voltando com os vídeos dele, então passe no canal dele, se inscreva, fique lá e não aguardo, mano, porque é só vídeo top! Isso aí! E falou! 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 Falou!